Foi muito engraçado isso aí, porque você não sabe o que é isso Ele falou, ah, concessão de paz, a minha cobertura espiritual Você gosta de falar isso? Cobertura espiritual, que é isso que eu sou morrer, você está na água Eu falei, o homem de Deus, o apóstolo E eu disse, é uma coisa Jesus Cristo Atrai muito mais do que qualquer homem Se eu digo que as pessoas têm que entrar debaixo da minha cobertura espiritual Daí elas vão lá para a minha causa O que eu tenho para atrair as pessoas? Eu não tenho nada Mas se for para ficar debaixo da cobertura espiritual de Jesus Cristo Aí elas sabem que aí tem segurança Aí tem garantido Ele falou, é verdade? Fala isso aí Você apresenta como o salvador da pátria Quem resolve? Ninguém resolve nada Só Deus resolve A gente geme A gente sofre Então A palavra diz Deus fala Todo aquele que se apartar de mim terá o seu nome, ok? Você quer um exemplo? Rápido Filho próprio Ali é uma parábola Você acha que aquele fazendeiro ali era quem? Era Deus Pai E aqueles dois filhos O mais velho e o mais moço Ambos representam o povo hoje Muitos crentes hoje São como o filho pródigo O filho mais novo Perdão O filho mais novo Ele chegou e falou Pai Dá a parte da herança que me cabe Eu preguei na reunião dos Foi na reunião dos bisos que eu preguei sobre a herança? Foi? Não lembro Fui Ele falou Pai Me dá a parte que me cabe E pegou e foi embora Torrou tudo com as meretrizes E veio fome naquela cidade E o único emprego que ela arrumou Foi pra botar comida lavagem pra porcas Quem já ouviu sobre isso? Ou seja Filho do papai Fazendeiro Rico Não podia nem comer a comida dos porcos Isso é teu nome escrito no chão É figura de linguagem Ter o nome escrito no chão Significa ser humilhado Significa ter as portas fechadas na sua vida Significa Não valer nada Quando morrer Morrer com a mão de gente É? Não deixa Satanás escrever o seu nome no chão Porque você é luz Jesus acendeu uma luz e morreu